Caderninho da Bel, com Bel Pessy. Bel Pessy, como vai? Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, ouvintes. Bom, Bel, ontem você falou da importância de se pesquisar mercado, quando você tem um novo empreendimento, e você tem aí algumas histórias de empreendimentos que fizeram sucesso, ou que estão fazendo sucesso, que são novos, né? Sim, são histórias que linkam marcas com experiências. Eu queria dar dois exemplos, porque eu acho que é uma maneira diferente de pensar em negócio, mas que é uma tendência da qual não se pode fugir mais hoje em dia. Um amigo meu recentemente começou uma nova forma de balada, só que bem com uma balada às seis da manhã, Nonato. É mesmo. Seis da manhã, regada a água de coco e musicazém. Ele lançou isso em Nova York. Está indo super bem. Eu imagino que alguns ouvintes de plantão vão ver a viabilidade do negócio no Brasil, se bem que eu acho que já pensei em eu criar isso, mas o trânsito complica bastante a vida. E as pessoas vão trabalhar depois da balada. Vão trabalhar logo depois. E o que é interessante? Claro que ele não está competindo com o mercado de balada, ele está competindo com o mercado de aula de yoga pela manhã, algo assim. Mas, bom, uma experiência nova. Uma segunda experiência que eu acho que pessoas até viram, podem ter visto já nas últimas semanas, abrir um novo restaurante em São Paulo com a experiência do Star Wars. Isso. Então, para os fãs de Star Wars, você vê aquela experiência. E eu até fico perguntando, fiquei me perguntando recentemente, até quando abri esses restaurantes de experiência? Dois anos atrás eu estava no Japão e eu fiquei chocada. Tinha vários restaurantes de experiência. Eu fui num restaurante da Alice no País das Maravilhas. Temáticos, né, meu? Temáticos, porque eu me sentia encolhida. Ah, legal. Eram não só pratos temáticos, mas tudo era grande, então parecia que estava encolhido. Fui num outro restaurante que são até experiências bem peculiares. Tinha um restaurante que mapeava a experiência de estar dentro de uma cadeia. Você comia na cadeia. Assim, interessante. Mas o que eu quero levantar aqui é um ponto de que cada vez mais marcas estão tentando se fincar em cima de como as experiências que elas trazem te fazem sentir. E a gente sabe que até tem marcas de produto também que focam bastante em experiência. Você pega um Red Bull da vida, por mais que ele seja um produto, ele sempre focou muito em experiências. E eu quero deixar aqui esse recado. Para marcas que você interage ou se você estiver criando algo novo, como você pode trazer experiências para virar algo estratégico dentro do seu negócio? Ah, bacana. Obrigado, Bel. Até amanhã. Até amanhã, Renato. Mas calma, o máximo de informação que você conseguir é importante. Não se trava caso você não conseguir informação além daquilo que você tem. Às vezes não existe informação disponível. Então não leve para o lado pessoal nenhuma crítica. Não fique na defensiva logo que alguém fale alguma coisa. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe.